Música Convivendo com algumas pessoas, inclusive o Vitor Garofalo, o Vitinho da Ceiva Flora Vocês viram que a Ceiva Flora acaba sendo teu sobrenome, né? Vitinho da Ceiva Flora Eu tenho certeza, chego a conclusão com certeza absoluta que o esporte, a vida saudável, qualidade de vida é essencial E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né Vitinho? Sobre tudo que você tem aqui para ajudar quem realmente quer praticar esporte Isso Cida, a Ceiva Flora é uma drogaria e uma manipulação, uma farmácia com manipulação A gente trabalha em prol de medicamentos, qualidade de vida, essa parte Só que hoje a Ceiva Flora vem observando muito o dia a dia O que é? As pessoas estão mais preocupadas em prevenção, melhorar a qualidade de vida, praticar esporte Então a Ceiva Flora tem uma parte dedicada à parte de suplementação, polivitamínicos, minerais Para quê? Para auxiliar Então vendendo a suplementação, a pessoa investindo em qualidade de vida, diminui o gasto com medicação Eu vejo muitos jovens aqui, né? Com você, comprando, escolhendo, mas isso não é só para jovens, né? Não, hoje a suplementação, ela já perdeu esse misticismo que é só para praticantes de academia Para a pessoa ganhar volumes musculares, não Isso é qualidade de vida, é uma tecnologia em alimentação de absorção mais rápida De uma facilidade de alimentação Então hoje tem prescrições médicas Pessoas que precisam de um certo número de proteína E não conseguem na alimentação, conseguem com a suplementação Então hoje o suplemento é indicado para crianças, jovens, adultos e principalmente idosos Aqui vamos dar uma zapeada aqui, né? E por que eu vejo o tamanho da embalagem assim tão grande? Isso, em relação ao tamanho das embalagens, é uma dúvida muito comum Em relação a isso, é custo-benefício Quantidade, porque a pessoa vai tomar duas, três vezes ao dia Quanto maior a embalagem, rende-se mais Financeiramente é mais barato e mais vantajoso Não é a proporção que a pessoa vai ter o resultado com o tamanho da embalagem Então a suplementação tem, desde para quem precisa de um carboidrato, de um hipercalórico Que tem déficit de caloria na alimentação, usa-se um carboidrato Certo E quem tem falta de proteína Usa proteína Isso, hoje tem proteína de todas as formas De origem animal, de origem vegetal, tem da clara do ovo, tem da proteína da carne, tem da proteína da soja Então isso é tudo desenvolvido, pra quê? Pra melhorar o desempenho e sempre substituir e facilitar uma refeição ou uma alimentação Olha que bacana, gente! E é tão bacana tudo isso, que tem gente que está usando esse tipo de suplemento pra colocar no bolo Colocar na receita da casa, né? Isso Essa parte de suplementação, o que que acontece? Então, dependendo do equilíbrio nutricional que a sua nutricionista, seu médico prescreve pra você Dependendo da patologia ou da qualidade de vida, da melhora da alimentação Hoje tem a parte de proteínas hipercalóricas que a pessoa agrega pra fazer uma receita de bolo Pra fazer uma sopa Tem até uma receita no dia desse, né? Sim, tem omelete, tem bolo, tem mousse, tem torta Tudo isso você tem aqui? Isso, toda a parte de suplementação a gente tem, né? E tem também as proteínas indicadas pra complementar essa receituária Agora, mais do que isso, se você quiser saber mais do que isso, pode vir aqui Que ele entende de tudo, que além dele vender e entender, ele usa, né? Porque ele pratica esporte, ele arrasa no ciclismo aí, ele, a família, todos os amigos Então ele entende muito, viu? Na academia e tudo Pode vir aqui e consultar com você, né, Vitinho? Sim, em relação a isso, primeiro a gente trabalha, sou farmacêutico Gosto da parte de suplementação Porque além de ser um benefício pra mim Eu faço uso, estudo muito Tento me aprofundar demais nessa parte de suplementação Tá bom, então convido o pessoal pra vir aqui na Ceva Flora Que cada vez que eu venho aqui tem mais suplementos, viu? Você vai estudando e vai trazendo o que tem de novidade? Isso, a gente vai buscando em cursos, congressos, em alguns eventos que a gente frequenta Sempre trazendo novidades, porque hoje o mercado não fica parado e sempre tá em busca da melhora Eu sempre fico aqui na rua Barão de Monte Santo, 1326 aqui no centro E também temos a outra loja 2, que é 3656-0602, de frente ao PPA